Hoje é dia 27 de janeiro, sábado da terceira semana do Tempo Comum. Jesus convida seus discípulos a tomarem a rota para o outro lado do lago da Galileia. No meio do caminho, são surpreendidos por duas coisas, pela força do vento e das águas, que quase afundam o barco, e pelo fato de seu mestre encontrar-se dormindo. Jesus acorda, chama a atenção do vento e do mar, que o obedecem, e dos discípulos que, por causa do medo, não sabem se devem obedecer ou não. Peça ao Senhor que aumente sua fé, que acalme as tempestades de sua vida. Escute o Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41 Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? O verbo obedecer não é mero cumprir o que lhe é pedido. Na Sagrada Escritura, a raiz da palavra escutar significa obediência. Dessa forma, obedecer torna-se sinônimo de saber escutar o que lhe é dito. O vento e o mar sabem escutar Jesus, mas o ser humano tem medo, tem pouca fé. Por isso, sua escuta, ao invés de tornar-se entrega, torna-se motivos de desconfiança. Peça ao Senhor que o som de teus medos e preocupações não te impeçam de escutar a voz de Jesus. Você sabe escutar a voz de Jesus, que te pede para confiar nele? Ou o medo te faz pensar que ele esteja dormindo, indiferente com aquilo pelo qual está passando? Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Diz Jesus no Evangelho de hoje. Saber escutar é um pedido a confiar naquele que fala, compreendermos a dificuldade dos discípulos, pois as situações concretas do dia a dia muitas vezes despertam em nós o medo, e por sua vez faz nossa interpretação da realidade ficar muitas vezes distorcida. Jesus se importa conosco e pede que confiemos nele, que saibamos escutá-lo, como já dizia Mia Couto em sua obra Pensatempos. Me entristece o quanto fomos deixando de escutar. Deixamos de escutar as vozes que são diferentes, os silêncios que são diversos, e deixamos de escutar não porque nos rodeasse o silêncio. Ficamos surdos pelo excesso de palavras, ficamos autistas pelo excesso de informação. Termine tua oração agradecendo ao Senhor por sua palavra, que acalma o vento, o mar e nosso medo. Peça a Ele que te ajude a escutá-lo no cotidiano da tua vida e a confiar nele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.